Calma, se não todo o seu salário Você vai torrar em álcool e não vai me esquecer Calma, se vai afinar sua língua Se afundando nessas brisas, nesses beijos, nada a ver Não viaja, não vai achar ninguém melhor que eu Vira nada, essa batalha aí cê já perdeu Quem me assupera a dona na rua fazendo zona, não imagina um estrago Que no auge da noitada mete um miguel, nada vou pular um cigarro E vai chorar no carro quando ninguém estiver vendo Vai chorar no carro sofrendo no estacionamento Quem me assupera a dona na rua fazendo zona, não imagina um estrago Que no auge da noitada mete um miguel, nada vou pular um cigarro E vai chorar no carro quando ninguém estiver vendo Vai chorar no carro sofrendo no estacionamento Não viaja, não vai achar ninguém melhor que eu Vira nada, essa batalha aí cê já perdeu Quem me assupera a dona na rua fazendo zona, não imagina um estrago Que no auge da noitada mete um miguel, nada vou pular um cigarro E vai chorar no carro quando ninguém estiver vendo Vai chorar no carro sofrendo no estacionamento Quem me assupera a dona na rua fazendo zona, não imagina um estrago Que no auge da noitada mete um miguel, nada vou pular um cigarro E vai chorar no carro quando ninguém estiver vendo Vai chorar no carro sofrendo no estacionamento